Sangue, suor e páginas Rasgadas, rasgo verbos pra cantar Entenda que poesias de outros foram contadas por Quem não tinha nada pra contar Por quem não tinha nada a imaginar Mas a vida encontra, não entenda uma navalha Sempre acostar a mesma mão que te orienta Mesmo aqui, pode te acertar Mas a vida cobra, não entenda uma navalha Sempre acostar a mesma mão que te orienta Mesmo aqui, pode te acertar Não caminho nesse abismo sem ninguém Trago forças que me elevam Me vejo nas memórias de alguém Se for pra ter um sonho Que seja grande então Mas a vida cobra, não entenda uma navalha Sempre acostar a mesma mão Que te orienta Mesmo aqui, pode te acertar Mas a vida cobra, não entenda uma navalha Sempre acostar a mesma mão que te orienta Mesmo aqui, pode te acertar Mesmo aqui, pode te acertar Mas a vida cobra, não me entenda uma navalha Sempre acordar a mesma mão que te orienta Mesmo aqui pode te acertar Mas a vida cobra, não me entenda uma navalha Sempre acordar a mesma mão que te orienta Mesmo aqui pode te acertar Oh 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 Obrigado.